E primeiro quando você olha o baile assim ó, por exemplo, baile de rua 17 limpa assim ó Na hora que você olha vários guarda-chuvas e fala assim, foda Para na posição, da frete do paredão Para na posição, da frete do paredão Balançando o guarda-chuva, balança o lança na mão Balançando o guarda-chuva, balança o lança na mão Balançando o guarda-chuva, balança o lança na mão Para na posição, da frete do paredão Para na posição, da frete do paredão Balançando o guarda-chuva, balança o lança na mão Balançando o guarda-chuva, balança o lança na mão Isso é baile de favela, e o baile tá lotado Esse é o DJ do baile, ele te passa o combinado Vou balançar, ombrela, e você balança o lança O balançar, ombrela, e você balança o sen Então, da frete do paredão Balançando o braile de favela-chuva, balançando o braile, você balança o rabo E o balançar, ombrela, e você balança o rabo Esse é o DJ do baile, ele te passa o combinado Vou balançar, ombrela, e você balança o rabo Bacissa rana na minha pica Bara na posição, pra frete do baledão Balança no bar da chuva, balança, lança na minha Isso é baile de favela, e o baile tá lotado Esse é o DJ do baile, ele te passa o combinado Balança a umbrela e doce balança o rabo 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 E debaixo da umbrela ela passa em sarra na minha pica Bacissa rana na minha pica E debaixo da umbrela ela passa em sarra na minha pica Bacissa rana na minha pica E debaixo da umbrela ela passa em sarra na minha pica youtube.com barra bailão que fala as melhores músicas é só aqui